É o seu TV Shop Mix aqui na Alcar Veículos, nesse solzinho cuiabano gostoso, com ofertas muito bacanas. Olha só as novidades que tem aqui na Alcar e as ofertas com o Tutai. Bom dia, nós estamos aqui com a oferta, certo? Uma estrada Adventure Locker 3 Portas 2014-14 branca, certo? Numa promoção muito boa, de R$ 55,5 por R$ 52,5. Bacana demais e presta atenção, esse carro tem Decra Security. O que é Decra Security? Uma garantia de um ano, como se fosse de fábrica. É isso aí, amigo. O carro não é zero, mas tem a garantia como se tivesse saído da fábrica agora, na hora que você retirá-lo da loja. Beleza? Bacana demais. Tutai, agora continuamos com as ofertas. Estou com um Jetta 2011 modelo 12 de R$ 47,00 por R$ 45,00. Muito bonito ele. Bacana, tem um K-Sedan, né? Tem um K-Sedan mais, 14 modelo 15, de R$ 39,900 por R$ 37,500. Opa, bom demais. Tem mais um Sedan da Chevrolet. Tem um Sedan da Chevrolet. Tem um Cobalt LTZ automático, 14,15, de R$ 48,900 por R$ 46,900. Bom demais, você vai falar de um Golf agora, né? Um Golfão muito bonito, 2012-13. Prata, de R$ 46,000 por R$ 44,500. Opa, bom demais. E lembrando que todos esses carros têm o certificado DECRA. Entra lá no site para você tirar dúvidas. www.decra.com.br Economia para o seu bolso, amigo. Vale a pena. Carro certificado pela DECRA. E o endereço, Tutai? Nós estamos localizados aqui na Avenida Dona Lando Chaves, número 625. E o telefone? O 3684-8000. 3684-8000. Agora presta atenção para tirar as dúvidas 24 horas por dia no ar. O WhatsApp do Tutai. É 65-9604-9084. 9604-9084. Andando de moto, na moto não atende o WhatsApp. Mas andando de moto, vendendo carro, japonês, gente boa demais e ao carro, vale a pena você vir aqui. Beleza? Esse é o TV Shop Mix que vale porque vende. É.